E aí galera, estamos aí né, aqui é o professor Fábio, professor de educação física da rede municipal de Itabaianinha e vamos para a aula de hoje, lembrando que estamos em tempo de pandemia, evite aglomerações, use álcool em gel e use máscara. Então vamos nessa né, partir para a nossa aula de hoje né, a 12ª aula falando sobre aventura, alvorismo e surf né. Para a gente começar, eu tenho que primeiro determinar o que é esporte de aventura. Então coloque na cabeça de vocês, esporte de aventura é todo aquele esporte que tem mais risco, promove mais risco a saúde do praticante, seja ele em qualquer parte, seja de se machucar, de ter contusões, em relação a velocidade, altura, é água, né, profundidade, tudo isso é esporte de aventura. Em outras palavras, é aquele que faz você correr mais risco de se machucar e até de falecer né. Então, esse é o esporte de aventura. Hoje a gente vai falar, né, revisar um pouco do que é o arvorismo. O arvorismo é uma receita de prática esportiva de aventura, né. Em outras palavras, promove risco à saúde, né, pode promover risco à saúde. Consiste na travessia de um percurso suspenso entre as formas montadas na copa das árvores. Em outras palavras, você passar de uma árvore para outra, lá em cima. Imagine você, vou dar um exemplo aqui para o pessoal de Itapaianinha, que a gente tem muita plantação de eucalipto. Imagine você passar de um eucalipto para o outro através de cordas ou pequenas passarelas, né, utilizando cabos de aço, né, e corda, como eu disse. Com o objetivo maior de aumentar o desafio e a adrenalina dos aventureiros, pode ser necessária tirolesa, em outras palavras, você chegar no final e descer por uma corda, né, uma tirolesa, né, ou outra forma de superar obstáculos. Em outras palavras, você ficar lá em cima, passando por obstáculos, vencendo, vamos dizer assim, barreiras, né, vencendo barreiras, lá em cima da copa das árvores, né. Então, primeiro tipo de arvorismo, o arvorismo técnico. Ele é especificamente para trabalho. Em outras palavras, a pessoa que pratica isso, ele tem todo o seu material, ele vai para a copa das árvores, observar, seja pássaros, sejam animais, principalmente os macacos, né, ele vai estudar e fazer sua pesquisa científica em cima das árvores, colhendo, né, todo o material para poder escrever sobre aquela tese, né. Então, eles ficam em cima das árvores, observando o seu material de pesquisa. Pode ser uma planta, pode ser um animal, pode ser um pássaro, né, pode ser até atmosfera. Muito bem, né. O outro arvorismo é o arvorismo acrobático. Esse é para a diversão. É a pessoa passar de uma árvore para outra, né, suplantando obstáculos, né, você está vendo aqui, ou dando mais uma adrenalina. Veja que aqui ele tem tipo um balanço, que é onde ele vai passar, né, ele vai segurar nas cordas, colocar o pé na madeira e tem que transpor de uma madeira para outra, né, segurando por essas cordas, até chegar a outra plataforma. Esse é o grande barato do arvorismo de diversão. E aí é muito interessante que os adolescentes, principalmente, e as criançadas adoram isso. Então, é uma coisa muito legal, né, o arvorismo acrobático. O outro arvorismo é o arvorismo de contemplação, né, que ele é feito para a observação das paisagens, observar as paisagens. E aí você está vendo um tipo de arvorismo, né, onde você vê uma cidade lá embaixo, eles estão acima de uma montanha, né, cercada de plantas por todos os lados, e ele vai contemplar essa vista. Então, existe três tipos de arvorismo. Primeiro, o arvorismo técnico, que é essencialmente para pesquisadores, né, que vão utilizar do arvorismo para colher os dados para seus trabalhos, né, o arvorismo acrobático, que ele vai só para a diversão e vai transpor, né, transpor obstáculos por pura diversão e o contemplativo, que é para você admirar as paisagens, né. Em outras palavras, você ter contato com a natureza e observar tudo aquilo que a natureza pode gerar para você. O próximo esporte que a gente tem, que é radical, radical não, de aventura também, é o surf. O surf é um esporte individual, né, radical. Se é radical, ele é um esporte de aventura. Se é de aventura, ele pode causar riscos, né, na saúde. No caso do surf, esses riscos estão aonde? Então, você ser jogado pela onda numa determinada profundidade, né, e bater com o seu corpo em algumas praias que tem pedra, pode bater numa pedra. Você tem risco que para você surfar, você tem que saber nadar. Se não souber nadar ou ter algum problema pegando onda, você pode morrer afogado. E tem outro risco também, né, que é o que menos ocorre para surfista. A não ser os surfistas de Recife, né, que é você ser atacado por um animal marinho. No caso, o tubarão, né. Então, em Recife, o surf é mais radical, vamos dizer assim, na Praia de Boa Viagem que em outros lugares. Por quê? Porque o índice de ataque de tubarão em Recife é muito grande. Então, é por isso que ele é considerado um esporte de aventura também, né. Então, o surf é praticado no mar, né. O desafio é se manter em pé em uma prancha e, ao mesmo tempo, executar manobras. Esse é o objetivo do surf. O surf, ele pode ser, ter duas vertentes. Uma clássica, que dá mais a importância ao estilo, né. E aí, até as pranchas são diferentes, né, mas uma prancha mais longa, né. E o intuito não é tanto fazer manobra, mas sim você permanecer o maior tempo possível em pé. E a moderna, que é uma mais radical, que executam bastante manobras, né. Essa é o surf. E outro, nas aulas passadas, ou na aula passada, eu falei sobre curiosidade do surf, que no Brasil existe dois campeões mundiais, né, de surf. E uma pessoa me parou na rua e me perguntou, professor, e o surf, não existe surfista mulher, não, é? Existe, embora o preconceito ainda é muito grande sobre as surfistas mulheres. Antigamente, né, na década de 80, o surf, né, em prancha normal, era mais voltado para os homens, e as mulheres, ela utilizava de uma prática chamada surf de board, que é mais deitada, ela não fica em pé na prancha. Hoje está se quebrando muitos paradigmas, em todos os esportes estão se quebrando paradigmas, e a mulher, cada vez mais, alcança seu papel dentro da realidade esportiva de todo o mundo, seja qual for o esporte, né. Então, surf feminino. O surf feminino, né, do século XX, tivemos uma surfista, né, Isabel Leta, fez história e foi considerada a pioneira do surf moderno em pé. Em 1915. Sim, ela foi considerada a pioneira porque ela foi a primeira mulher a surfar em pé. Mas isso não quer dizer que, a partir daí, a prática foi bastante desenvolvida. A prática de surf feminino bastante desenvolvida, né, como a gente vê hoje com competições, com várias meninas pegando onda em pranchas que ficam em pé, né, é da década de 80, de 1980 e diante, né. E, graças a Deus, está se quebrando muito esse paradigma. Inclusive, há uma brasileira chamada Maia Gabeira, que ela está no Guinness como a surfista feminina que surfou a maior onda da história, em Nazaré, em Portugal. Maia Gabeira, se eu não me engano, era campeã mundial também em surf em grandes ondas, né. Então, fica aí para vocês mais um achado, né, dessa aula falando sobre surf e, principalmente, focada no surf feminino. Então, eu agradeço a vocês, a paciência de vocês, né, um abraço do professor Fábio e até a próxima! Fábio e até a próxima!